O Diabo em Pessoa o puro sensacional e exclusivo de nossa repórter Raquel Brachman. O Príncipe das Trevas mandou a sua própria igreja na Terra. Está me procurando? Sim, senhor. O senhor está no céu. Me chama de você. Viva a Cula! Viva! Todos os grandes tiveram a ajuda de seus guias. Eu quero ser esse guia. Você saiu de onde? Você vai ser que é a Raquel... Da Silva. Brachman? Prazer, Batman. Você vai ter tudo o que desejar, tudo o que sonhar. A nossa nova diretora executiva, Raquel Brachman. E... A jornalista celebridade é uma das candidatas ao prêmio Pulitzer do ano. Ela usou a gente, usou o meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretora. Vem comigo. A gente quer ela de volta. A Raquel. A Raquel. A Raquel. A Raquel. O cara mais underground que eu conheço é o diabo. Você sabe essa daqui, ó? Manifestação de orgulho, pretensão de superioridade. Superbá. Olha o cara intelectual. Que no inferno toca a cover das... Qual os ventos de trás? Os ventos da expansão imobiliária. Se incomoda? O mundo inteiro vai virar com... Boa noite, auditório. Em que eu viro? Preciso falar com você. Porque o diabo me enlouqueceu. O mundo inteiro vai virar com... É de neta, o senhor. Os homens não são fiéis, filho. Por isso, criei os cachorros. Sete pecados cometerei. Sete pecados é minha lei.